Oi, Nicers! Tudo bem? Gente, hoje o dia tá cheio de surpresas, olha isso. Eu cheguei aqui, a gente vai ter a nossa festa de Halloween. E olha o que tem aqui, tem um monte de caixa da Urban Decay. Não, eu vou abrir uma palheta só pra vocês verem. Eu nem uso maquiagem, mas eu sei que vai ficar babo que eu vou usar hoje. Rafa, o que você tá achando do jantarzinho da Outback? Gente, o que é isso que tá aí nesse sacola? É um monte de hambúrguer, meu Deus! Música... 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 Música...